Olá, queridos, bom dia. Canal Apocalipse Final dos Tempos, 1º de maio de 2020, 9 horas e 33 minutos. Estamos no Sputnik e várias trombas d'água atingem as Filipinas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui as informações? Um raro fenômeno natural foi observado em 30 de maio, nesse domingo que passou nas Filipinas. Três grandes trombas d'água acompanhadas de outras menores. Três enormes trombas d'água se formaram sobre a Laguna de Bay, nas Filipinas. Estas lagunas de água em movimento foram avistadas em 30 de maio ao pôr do sol, noticiou o GMA News. Testemunhas do fenômeno não hesitaram em compartilhar as imagens nas redes sociais. Então vamos ver aqui. Esse é um vídeo que está mais longe. Já tentei abrir aqui, mas ele não abre. Então eu li aqui que uma tromba d'água é um tornado, só que em menor dimensão. Então isso aqui não sai disso aqui. Vamos pra esse outro vídeo? Tchau. 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 Tchau.